Música Este é o Ivan apresentando para vocês umas 7 coquetéis de verão Aproveitando esse clima maravilhoso de praia Gente bonita, muitas baladas e tudo mais Então vamos lá pessoal Vamos fazer aqui um puta cana Super legal, vamos utilizar uma fruta que é o abacaxi Vou colocar gelinha aqui dentro do abacaxi, dessa forma Depois é a nossa coquetelera gelo Vamos lá Gelo, em seguida vamos utilizar o ron Vamos colocar aqui mais ou menos uns 40 ml de ron Vamos dar um sabor bem legal Lembrando aqueles coquetéis tiques com amêndoas Então vamos estar usando aqui o nosso amareto Para dar um gosto maravilhoso Sensacional no nosso brinque puta cana Para dar um toque de cor e sabor Vamos usar o nosso grenadine Nosso carne de grenadine Em base de romã Suco de abacaxi fresquinho, cortado, feito na hora Em seguida, vamos agitar bem, dessa forma E servir de limpo do nosso abacaxi Nosso puta cana Agora vamos dar uma super decorada No nosso drink super legal Dando esse clima maravilhoso de verão para vocês Bacana E viva o verão E viva o verão Música Música Obrigado.